Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson Damasio e estou aqui para trabalhar o que? Língua portuguesa com vocês da primeira série. Antes de nós iniciarmos a aula, vamos olhar quais são os nossos objetivos a serem cumpridos hoje. Olha só, nós vamos ler e interpretar e também analisar um anúncio publicitário. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um sentido implícito no texto. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E também conhecer as funções de linguagem. Tudo isso nós vamos falar na aula de hoje e nós vamos falar de anúncio publicitário, que está onde? Está aí no nosso dia a dia. E para começar, já trouxe para vocês algo para a gente pensar. Você já percebeu qual é o modo verbal mais utilizado nos anúncios publicitários? Eu tenho certeza que você já viu um anúncio publicitário. Seja ele numa revista, seja ele no outdoor, seja ele colado na parede de algum lugar, seja ele ali nas redes sociais, você já viu um anúncio publicitário. Mas você já reparou o que eles têm em comum ali? Qual é o verbo, o modo verbal que eles mais utilizam nesses anúncios publicitários? Olha o que eu trouxe para vocês. Em um anúncio publicitário, o modo verbal predominante é o imperativo, também chamado de injuntivo, que estabelece um sentido de ordem, pedido e conselho. Então, se nós formos pensar num anúncio publicitário, esse anúncio publicitário, ele realmente vai trazer um conselho, às vezes uma ordem, mesmo nesse anúncio publicitário, e também temos ali um pedido. Por isso que o modo verbal imperativo é aquele que predomina nesse gênero textual anúncio publicitário. E falando em anúncio publicitário, nós vamos falar desse aqui, certo? Lá da empresa Batava, aquela empresa de laticínios. Então, nós vamos falar desse anúncio publicitário. Então, é importante que no anúncio eu observe tudo o que ele apresenta. O texto verbal, a parte que está escrita, e também o texto não verbal, as imagens. Por quê? Porque no anúncio publicitário, eles se complementam. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, não sei se vocês já tinham reparado, mas lá no final, nós temos o quê? Uma placa de trânsito. Já viram essa placa de trânsito amarela? Nós temos ela. O uso de uma placa de trânsito possui um objetivo. Ela não está ali à toa. A pessoa que colocou aquela placa de trânsito pensou exatamente no que ela queria, certo? Qual é o objetivo e de que forma ele se relaciona com os verbos no imperativo? Então, qual é o objetivo dessa placa de trânsito e de que forma, certo? Esse objetivo se relaciona ali com os verbos no imperativo. Vou dar um tempo para você pensar e escrever aí no seu caderno e eu volto já. Então, vamos lá. Tchau. 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 . Então conseguiram pensar aí nesse duplo sentido? Olha o que diz o anúncio. Nova linha Batavo Pense Light. Mais de 30 opções para Para você viver uma vida mais leve e muito mais gostosa. Qual é o sentido desse e muito mais gostosa? Olha o que eu trouxe para vocês. O uso do adjetivo gostosa, então, muito mais gostosa, quando ele faz o uso desse adjetivo, dessa palavra gostosa, pode se relacionar tanto com o substantivo vida. Então, você vai ter uma vida muito mais gostosa. Quanto com o substantivo linha no começo do anúncio. Isso é possível porque o locutor fez uso do ponto final, indicando a possibilidade de sujeitos adjetivados implícitos. Tanto a vida pode ser muito mais gostosa, quanto a nova linha é muito mais gostosa. Então, eu tenho essa ideia, certo? Por isso que eu tenho ali esses dois. Eu posso tanto relacionar com a vida, você vai ter uma vida mais gostosa, como eu posso relacionar com a linha. Essa linha vai ser mais gostosa. A linha mais gostosa que essa empresa já fez. Ok? Nós vamos reler de novo. Vamos reler o mesmo trecho. E vamos pensar novamente no mesmo período. É muito mais gostosa. Sabendo das possibilidades de sentidos produzidos pelo enunciado. Então, eu trouxe duas possibilidades para vocês. Pode ser que tenha outra possibilidade. Você concorda com ele? Por quê? Agora vocês vão ter que refletir bastante sobre esse anúncio publicitário. Dêem um olhar especial para esse é muito mais gostosa. Lembrem-se daquele primeiro anúncio publicitário que eu trouxe para vocês. Lembram? Saia de dia, saia de si, saia de noite. Então, pense nisso para que vocês consigam refletir e chegar a uma outra possibilidade de sentido para esse é muito mais gostosa. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto já. Vamos lá. Vamos lá. Então, conseguiram pensar aí em uma outra possibilidade de sentido? Vamos reler o trecho. Nova linha abatável, pense light. Mais de 30 opções para você viver uma vida mais leve e muito mais gostosa. Nós já havíamos falado que o adjetivo gostosa podia se relacionar tanto à vida como essa nova linha. Certo? Porque seria a linha mais gostosa ali. Mas ainda pode existir uma outra possibilidade de sentido. Olha o que eu trouxe para vocês. Claro que se trata de uma resposta pessoal. Talvez você leu, leu, leu e não conseguiu encontrar uma outra possibilidade de sentido. Ok? Não tem problema. Só que acompanhem comigo o que eu continuo dizendo. Para alguns interlocutores, então, algumas pessoas que verão ali o anúncio publicitário, o sentido produzido pode trazer uma ideia de que ser gostosa diz respeito a uma idealização de imagem. Então, ser gostosa pode trazer essa ideia de idealização de imagem. Por quê? Por que pode isso? Porque, lembram, pense light. Então, eu já tenho essa idealização de imagem. Então, para algumas pessoas, pode trazer esse sentido. E o que é gostoso para um, pode não ser gostoso para outro. E serve para a mesma coisa da idealização da imagem. O que é bonito para um, pode não ser bonito para o outro. Então, essa possibilidade também é trazida aqui nesse anúncio publicitário. Conseguem perceber quanta coisa a gente consegue retirar de um anúncio publicitário se a gente começar realmente a prestar bastante atenção, ler, reler, refletir a respeito, trazer aquilo que eu conheço de fora para conseguir compreender o anúncio publicitário. E, para a gente continuar, eu trouxe um outro anúncio para vocês. Olha só. Observem bem essa imagem desse anúncio publicitário. Certo? Observem bem mesmo. Eu tenho a Hortifruti Apresenta. Então, eu já tenho ali, né, quem que está anunciando? Hortifruti Apresenta. Kiwi Bill. Tenho a imagem do Kiwi. Tanto ele, né, cortado aqui, como ele completo. Depois, aqui, nesse trecho, diz. Ele fez uma promessa. Quem não vier para a Hortifruti vai pagar caro. Olha que interessante. Mas, professor, que estranho esse anúncio publicitário. Não. Ele é, ele é, foi ali, pensado em uma outra coisa. Ele foi pensado, olha só. Observe a relação com o famoso filme de Kent Tarantino, chamado o quê? Kill Bill. Olha, se nós observarmos até mesmo as cores, o formato que ele é feito, ele vai me remeter a este filme. Talvez, pode ser, que você não conheça esse filme. Que essa imagem não faz essa relação para você. Por quê? Porque o filme é de 2003. Então, pode ser aí que você ainda não tenha tido a oportunidade de assistir. Mas, pessoas, né, mais velhas que vocês, possivelmente, pode não ter assistido, mas, possivelmente, já ouviu falar desse filme e vai conseguir fazer essa relação com o filme. Por isso, eu trago para vocês, qual é o público leitor do anúncio? O anúncio é feito para um público. Quem é esse público leitor? Vou dar um tempo para você responder no seu caderno e eu volto já. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, conseguiram pensar aí nesse público-alvo? Conseguiram definir um público-alvo para esse anúncio publicitário? Olha o que eu trouxe para vocês. O público leitor é formado pelos consumidores de produtos vendidos em hortifrutos. Claro, né? Primeiro eu tinha ali quem anuncia e depois pela própria imagem, que é frutas, verduras e legumes. Geralmente, pessoas mais velhas vão entender a referência ao filme Kill Bill. Normalmente, quem vai atrás desses produtos, né? No hortifruti, fazer as compras ali do hortifruti, são essas pessoas mais velhas, mais velhas que vocês. E essas pessoas, possivelmente, vão fazer a relação entre o anúncio publicitário e o filme lá de 2003 chamado Kill Bill. Ok? E agora, nós temos mais uma atividade. Eu vou pedir para vocês relerem ali. A sinopse, né? Porque como vai ali para o lado do filme, nós vamos pensar na sinopse. A sinopse apresentada produz dois sentidos diferentes. Quais são esses sentidos? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Eu vou pedir para você fazer isso e eu já volto. Eu vou pedir para você fazer isso e eu já volto. Eu vou pedir para você fazer isso. Eu vou pedir para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram encontrar aí esses dois sentidos produzidos? Olha o que eu trouxe para vocês. Sentido número um. Pagar caro. Olha só, vocês prestaram atenção nesse pagar caro? Pagar caro no sentido de que os outros estabelecimentos cobram mais cobram mais pelo mesmo produto. Olha só. Ele fez uma promessa. Quem não vier para a Hortifruti vai pagar caro. Por quê? Porque outros estabelecimentos vão cobrar mais pelo mesmo produto. Um outro sentido produzido, que eu posso também compreender, é que pagar caro no sentido coloquial de que a pessoa será punida de alguma forma na relação com o filme que o Bill. Então, faz uma relação com o filme que o pagar caro é porque vai punir a pessoa que não comprar ali naquele local. Interessante, né? Muito bem pensado esse anúncio publicitário fazendo relação com filmes. E, claro, que essa empresa tem outros tantos anúncios publicitários com outras relações de filmes. É bem interessante, bem bacana. Nós vamos falar de funções de linguagem. Eu tenho a função referencial. O que é a função referencial? É a que mais se aproxima da denotação, ou seja, do sentido real das palavras. Certo? O que já não aconteceu nessa. Função emotiva. É centrada no locutor, que expressa por meio da linguagem verbal ou não, suas emoções. Então, a emotiva vai expressar ali as emoções. É marcada por interjeições, tom de voz, adjetivação e pontuação. Tenho também a função conativa. Ó, cuidado que não é conotativa. Certo? É conativa. Conotativa é outra coisa, tá? Função conativa é a linguagem que procura convencer, aconselhar ou dar ordens. Nos remete a quê? Aos anúncios publicitários. Função fática. Refere-se ao contato. Ela serve tanto para interromper como para prolongar a comunicação. Então, se atende ali o telefone. Alô? Oi? Hum? Então, tudo isso ali, função fática. Tenho a função poética. Meta linguística. Tem como objetivo valorizar a mensagem da forma que ela está sendo transmitida. Então, vai ter ali um valor naquela mensagem transmitida. E a função meta linguística refere-se ao próprio código. Então, é falando do próprio código. Certo? Para a gente entender bem essa parte, trouxe mais um anúncio. Diz. Aviso. Não remova este aviso. Anúncio. Está aqui porque tem finalidade. Olha só o que diz, né? Esse cartaz ali. Está dizendo. Está aqui por finalidade que não é para você remover. Analise a imagem. Nela temos duas linguagens que são. Quais são essas linguagens? Acabamos de ver. Letra A. Fática e poética. Letra B. Meta linguística e conativa. Letra C. Referencial e emotiva. Ou letra D. Conativa e fática. Então, qual será que eu tenho? Eu tenho a meta linguística e também conativa. Por quê? Porque eu tenho aqui um sentido de ordem. E eu tenho um aviso falando do próprio aviso. Conseguiram compreender o que é meta linguística? Um aviso que fala do próprio aviso. Por isso eu tenho ali essa meta linguagem. O que nós vimos hoje? O anúncio publicitário faz uso da linguagem verbal e não verbal. É muito importante eu prestar atenção nas duas coisas. A linguagem possui diferentes funções. Referencial, fática, emotiva, conativa, metalinguística e poética. E um mesmo anúncio publicitário pode ser interpretado por diferentes caminhos. Esse mesmo anúncio pode ter diferentes interpretações. Foi aquilo que nós fomos conversando nesta aula de hoje. E sobre falar de consumir coisas, trouxe um filme brasileiro para vocês chamado O Supermercado 199. Um supermercado que vende palavras. Um filme brasileiro. E depois um filme bem conhecido que é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Também é um filme bem divertido que vai falar sobre consumir. A gente falou de anúncio publicitário que nos remete a consumo. Por hoje eu fico por aqui e até mais.